Olha, na semana passada vocês já viram que a temporada de Natal já começou aqui na Santa Amora. E assim a gente vai nesse ritmo. Não dá pra fugir mais desse tema, né, Claudinha? Porque chegou aqui e tem mais novidades ainda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. É verdade, o Natal já chegou com tudo aqui na Santa Amora. Muitas peças, muitos cantinhos e é delicioso montar, né? As meninas estão todas curtindo muito montar cada cantinho decorado com tons e cores diferentes. Com temas, né, materiais, acabamentos diferentes. Então fica bem charmosinho mesmo. Começando aqui por uma novidade, né? E fica muito leve saindo daquele tradicional vermelho e verde. Vem num tom lindo de azul. É, e é bem isso. O gostoso é a gente tá variando, né? O Natal sempre tá colocando uma coisinha ou outra, trocando cores pra ficarem Natais diferentes, né? E dá pra coordenar também, né? As cores todas, elas são muito especiais. Porque quando você mistura, você não percebe essa diferença, né? Isso que é a magia mesmo do Natal. Aqui, por exemplo, olha que lindo, né? Um outro cantinho. Trio, é, que é musical. Até a gente tá sem pilha, mas não deu pra mostrar. Mas é tudo muito fofo. E é essas coisinhas, assim, trabalhar cada cantinho da casa. Que é pra entrar bem nesse espírito do Natal que é gostoso. E aqui é um vaso, tá vendo? Olha, dá pra já deixar aqui também, né? Alguns personagens. Então até o vaso vira um suporte de enfeite pro Natal. É, tudo serve pra gente tá arrumando, né? Todo cantinho... Olha ali, a delicadeza. Mais uma ideia. É, e esses Papai Noé são uma graça porque eles mexem a perninha. Então dá pra você cruzar, dá pra brincar. Super delicado, né? Você vê que não compromete o restante da decoração. Dá pra usar tranquilamente, até pela cor. É, e daí quem não quer já chegar com a super decoração, né? Em outubro em casa, pode ir começando aos poucos. Vai pôr num toquezinho e daí vai se aproximando do Natal e vai decorando mais. É como se o Papai Noel estivesse chegando aos pouquinhos, né? Ele aparece um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até uma brincadeira gostosa. É, vai criando o clima, né? Isso que é gostoso. Aqui na mesa a gente tem mais outras peças variadas, as bolas, os pingentes aqui pra Natal. Olha que Papai Noel mais fofo esse daqui. Esse é bem tradicional, né? É, é. Olha o rostinho dele, que lindo que tá. Então é esse tipo... E criança, né? Quem tem criança em casa, a criança espera muito isso. É muito importante a gente fazer trabalhar essa decoração porque a criançada adora, né? Curte demais. Até colocar as crianças pra ajudar a montar, escolher o canto onde eles querem, né? Que Papai Noel fique, ou bonequinho de neve, gente. Parece que saíram daqueles filmes, né? Animados e vieram pra cá. Só de olhar a gente já se sente mais feliz, né? É, e isso que você falou eu acho importantíssimo mesmo. Colocar a meninada pra ajudar, pra decorar. Eu acho que são momentos que a gente lembra pro resto da vida, né? Tanto a criança como o adulto são momentos que a gente não esquece nunca. Então vale a pena tá todo mundo junto, trabalhando essa decoração da casa, né? Preparando a casa pro final de ano. Uma das poucas oportunidades, aliás, que a gente tem hoje em dia, né? De ficar todo mundo junto, o que você falou é lindo mesmo. Pro resto da vida a gente leva. Não é a coisa material, mas é o fato de tá junto, né? Entendendo o que significa essa data. É uma oportunidade de tanto, a gente não pode perder. É, e de repente bolar alguma coisa pra fazer um artesanato mesmo, que a criançada vai pintar, né? Então tudo pode tá, às vezes a bola do ano passado, que quer dar um toque, então vamos colar alguma coisinha que dê brilho, coloca a meninada toda pra trabalhar junto, vamos bolar o que a gente vai fazer de comida, de ceia, pra esperar o papai. Então esse tipo de trabalho é bacana de tá fazendo junto com a família, a criançada toda. É verdade, todo mundo junto, né? Isso é festa. Olha aqui, gente, um elemento também que fica maravilhoso, já na entrada da casa pode ficar, né? Assim, numa varanda, numa sacada do apartamento. Olha que coisa mais linda. É, já dando as boas vindas. É, bem isso mesmo. Que ele vai... Olha que ursinho mais lindo. E a riqueza de detalhes de roupa, tudo mais, né? Ele é praticamente até uma marionete, né? Que se você consegue movimentar, ele tem um movimento pró. É isso, sapatinhos diferentes, né? Olha o saco do Papai Noel que diferente também tá. Super ecológico, fazendo plantinhas. Então é um charme, eu acho que isso. E eu acho a gente trabalhar surpresa, né? Surpreender as pessoas que estão visitando a gente, as pessoas que vão participar da nossa festa de final de ano. Olha aqui, ó. Aqui também a gente pode levar uma peça como essa já pra ir montando, Cláudio? Exatamente, olha. E esse é um pinheirinho que vem sem nada. E daí você pode usar alguma coisa que já tenha do ano passado. Ou colocar, a gente tem pecinhas avulsas pra tá vendendo e tá montando. Então às vezes é num escritório, num consultório. Cada cantinho merece, né? É um tamanho tão prático, um tamanho que dá mesmo pra você abusar, né? Levar pra qualquer canto. Um aparadorzinho na entrada de casa, né? Isso tudo dá pra estar... Aqui, olha, é outro elemento que não pode faltar. Olha que coisa mais linda. A guirlanda, a gente tem lá na porta já uma grande. E essa aqui é um símbolo. Isso, com as bolinhas de Mickey. Olha só que graça. Diferente, né? Então são pecinhas e essas aqui a gente monta pro cliente na hora. Então são peças que a gente tem. A gente tem elas só verdes pro cliente tá montando do jeito que quiser. Dá pra tá trabalhando também. Ah, um dia você podia mostrar aqui, né? Montar umas diferentes. Vamos sim. Agora adorei aqui esses elementos nesse tom que, eu vou dizer uma coisa, dá pra deixar em casa o ano inteiro de tão lindo que é. Não é lindo? Eu também gosto muito. Tem um trio ali que tá muito lindo também. São cores fantásticas. Eu acho que também vale a pena diferenciar. Sai do vermelho, às vezes do tradicional. Não carrega tanto o ambiente, né? Porque você vai intercalando uma cor mais viva e essas tonalidades mais neutras fica tudo mais suave mesmo. Fica mais agradável, eu acho que quem gosta e deve, vale a pena exagerar, né? O vermelho e verde é muito bacana. Eu acho que faz a gente entrar mais no clima. Mas quem quer alguma coisa mais neutra pode estar trabalhando com esses tons, né? Mais terrosos e tal. No azul ali que a gente viu. E ali mais personagens, né? Pra dar as boas-vindas em casa que dá vontade de abraçar de tão foco. A criançada fica louca quando chega aqui e vê. É muito bacana. É reina. É. Então, eu acho que é isso. Natal é tudo de bom e vale muito a pena mesmo. A gente tá decorando. Investindo nesse momento. Olha aqui que lindo, por falar em verde, né? Uma combinação inusitada do verde com uva. Que também já começa a levar a gente pra aquele clima gostoso de reunião de família. Que a gente pode manter mais um exemplo aqui. O ano inteiro, você vê. Colocou um elemento ali, pronto. Virou Natal. Ou depois, no ano todo, você deixa assim. É. Você pode montar uma mesa de final de ano que não seja as cores tradicionais de Natal. Mas que dá o clima de ceia, de festa, né? De ficar bacana. E é isso. Montando com alguma pecinha que faça lembrar o Natal. São peças práticas, versáteis, né? Isso tudo pra facilitar a sua vida. Agora, nos próximos programas, vamos deixar já combinado aqui. Que a Claudinha vai mostrar um espaço real de uma casa. E ela vai montar os cantinhos todos pra dar ideia pra você aí também. No seu espaço, na sua casa, no seu consultório, no seu escritório. Não é isso, Claudinha? Isso aí. Vamos começar a montar Natal dentro de uma casa. Pra ficar tudo bem bacana. Aí a gente vai ter ideia, na prática mesmo, como aproveitar cada espaço. Isso aí. Tudo bem? Que decorar é tudo de bom. Tudo de bom. Tá combinado, hein? Vocês podem aguardar aqui já nas próximas semanas. Claudinha, a semana que vem a gente volta então com mais novidades. E essa ideia de montar uma guirlandinha pra nós também vai ser bom. Tá ok. Combinado. Combinadíssimo, hein? Combinadíssimo, hein? Todo mundo. Muito bem. Olha, venha pra cá, Santa Mora, já no clima de Natal pra te ajudar a entrar também, né? Nesse ambiente gostoso. Você vai se sentir muito melhor. Pode acreditar. Natal na Santa Mora já chegou.